Gente, pra quem tá se perguntando por que eu peguei Noir, é porque o nosso querido Jean7008 me deu o membro, obrigado pelo membro, Jean, e fez eu jogar de Noir. Noir na conquista, preferente ser Mystic Ancient Trees. Então lá vamos nós com a Noir Mystic Ancient Trees. A 3 dela, né, vocês querem queimar uma pedrada, fiote. Qual buff ela vai receber? Ela vai dar... A 1 dela, quando você vai upando, ela vai ficando mais rápida. E a 2 dela, nível 1, já vai dar... Nossa, a barulhada que dá. Já vai dar 2 minions. Nossa senhora, fiote, é uma pedrada essa 1 dela. Ele devia um buffar pra cima do danoar, velho. Muito menos pra cima do danoar. Toma no ouvido. Aqui vai esse packzinho. Nini, 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 nini. E essa vossa, um Kong? Sim, você vai ser. Nossa, foi cacetada, fiote. Pena que não chegou o buff dela ainda, né? Vamos, vou ter só um Minion. Nível 1. Vamos falar mais o quê? Mano, eles nerfaram a passiva do Havana, do escudo. Só que aí, né? Mas aí, buffaram o A1 dele pra dar mais dano. Ah, o que mais que mexeram? Nossa, agora deu branco. Eu postei vídeo. Agora deu branco. O que mais que mexeram mesmo? Tem mais uma coisa que bufaram que foi interessante. Não tô lembrado agora o que que é. Buffaram a Niff. A Niff agora a 1 e a 2 dela. Reduz o cooldown quando ela vai ao pano. Ah, eu queria assistência, cuzão. Eu queria uma assistênciazinha. Ah, não. Mutei à toa. É um patch bem curto. É porque falaram que o próximo patch vai ser Pika. O patch que... Da próxima season, né? Que agora... Uma única temporada. Tem várias temporadas dentro dela. Podia ter colocado outro nome, né? Sinceramente. Pra que colocar temporada? Não é o nome. Podia ser tipo assim. Uma season tem vários capítulos. Season 10, capítulo 1, capítulo 2. Mas não. É ano 10, capítulo... Foda-se, né? Campanha. Smite. 9 anos falando season. Do Neida. Ah, agora é ano. Ah, agora é ano. É, bufaram o Berserker e bufaram a Shogun também. Shogun. Igual alguns caras falam. Estou feliz em conhecê-lo. Enfim, está no meio. Cuidado na esquerda. Gente, quando eu for pegar aqui, eu dou um aviso aí, rapaziada. Quero assistênciazinha. Vamos de Amaterasu e Osiris. É, vai ficar melhor, né? Não vai ficar OP, porque não foi um buff tão... Uau, olha que buffizada do caralho. Foi um buffzinho, né? Vai ficar melhor? Amei, velho. A ver que o Thor saiu, velho, desgraçado. Sacou de vida. Foi... Ah, mandei com os Obis no meu combo? Ou ela só morreu? Não tô lembrado agora se ela levou os Obis ou só morreu. 94 de dano! 72 de dano num mago. Olha que coisa bela, esbelta e bonita e bem feita. Olha como não é um God útil hoje em dia, guys. Gabi, não fica trocando com ela. Ela tá estacando a porra do livro roubado, velho. E ganca aí, ô seus fedorentos. Os caras me gankaram e foram de berço. Pegando nem da PML Ward, velho. Que ódio. Muito especial. O que o Lancelot foi bufado? Eu não entendi também o buff do Lancelot. O boneco é bem bom, não é real. E o buff dele foi absurdo, tá? Peraí, o Orson ou o Louson Kong? O que é isso? Vai tomar no beat Tinha um som quando ele vem pra cá que eu vi Ou ele tava invadindo o buff do rapaz Não sei se ele tava vindo pra cá, tava invadindo o buff do rapaz Acho que ele tava vindo pra cá, mas depois ele desistiu Não sei se ele Tão de boa... nem vou mais, vocês já estão recuados? Oh, o saco disso aqui... O tem meio que ator, mas tudo bem Eu não achei que o Tarnassi ia meter uma foice no olho do rapaz Tarnassi ia meter uma foice só no olho do rapaz Próximo patch, a gente vai colocar só um ponto na 2 dela e depois focar a 1 Pra ficar rapidão a 1 dela Sorry, mano, tem hora que eu me sinto mal quando eu dou KS Mas aquele, sorry, né? Sorry Sorry Quando eu dou 1 dela, quanto mais você upa, mais rápido a névoa fica E a 2 dela, nível 1 já dá 2 minas, então não tem por que você ficar upando tanto Claro que tem um fator tirar defesas, né? Mas não dá nada Entra a nebula Soleil Olha o menino que acertou, não é ele, velho Caralho, deu um triple kill de noar Que porra é essa? O mundo vai acabar O mundo acabou, rapaziada, triple kill de noar Que merda é essa? Nem se aconteceu What the fuck, triple kill de noar Eu falando Nossa, vou sofrer porque eu tô de noar Não, noar é o tapete, rapaziada, esquece tudo, tá? Que porra, isso nem foi ult Nem teve ult envolvida Caralho Parada no ar Foi dois ativos do Thor, eu acho Acho que foram dois ativos do Thor O goleiro dá até depressão de tentar gankar, velho Dá a visão que tava nervoso, ninguém tá aparecendo no mapa Entra a nebula Enemy spotted Enemy spotted A little magic is a long way Enemy ultimate incoming Enemy missing, be careful On my way Ha 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 Oh, he's the wrong team, I am sorry No zangabe levou o gank, ele morre, não tem nem o que fazer Vou botar pro meu mid, que se foda Saiu, esquisito Tarado sexual Ganhou Eu falei ganhou alguma hora Sun Kong Você viu desaéreo, mano, aquele Beats que eu usei na Austin do Silva antes era pra ser um pré-Beats Mas aí, aí eu tô velho já, né guys, tô velho já nessa porra Into the nebula We're happy to meet you Go bright lane Enemies behind us Stardust guide us Gank On my way Attack Enemies behind us Help me, friends Star power Mata logo, mata logo Tanks Ah, meu menino não baixou neles, velho Ah, fala dano lá, top dan Enemy ultimate down Tá uma porra, meu menino, o bicho desapareceu Mano, no ar é muito bobo pra dar single attack, velho, tá maluco, velho Mano, isso aí já deu, rapaziada Isso aí já deu, rapaziada, isso aí é over Your right tower is under attack Enemy ultimate Enemy ultimate Enemy ultimate Enemy ultimate Enemy Oh, isso aí é muito especial Porra, mano Eu tô dando dando O quê? Eu tô dando o quê? Que isso, cara Que papinho Que papinho Que papinho Tô dando dando E lá ele Oh A lata de energéticos Tipo assim Tipo assim Eu vou teleportar Ha 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 Há ha ha Enemy spotted Your team Destroyed The right Enemy inside The middle Toma Receba a poradita Toma 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 Vem me dar cabeçada, vem, vem me dar cabeçada Dinuar não tem medo de assassin, não, fiado Fiado Dinuar, eu sou igual ao Lorun Você quer vir, você vem Você quer vir, você vem Mas vem sozinho Mas vem sozinho, tá ligado? Daquele modelo Você quer vir, venha Mas vem é solo Sai Quer trocar, cuzão? Ele quer trocar, pacarada Ah, ele quer vir, ele quer vir, desculpa Desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Você espera a ult dele acabar Não, você espera ele dar a rabada Tava melhor Rebele, desculpa Sua torre direita foi destruída Sua torre direita foi destruída Uma no ar, oito barra um Mano, eu Dei um triple kill do Neida Não entendi nada Fiquei em choque Do Neida ser um triple kill Tô de solo livre agora, rapazada O item que a no ar mais ama fazer Fiquei em choque Nossa, não há como de vida, velho Sai, Song Kong Desgraça Você quer dar? Então você vai dar aqui, ó Você quer dar, você fala Ai Só vai Tô com medinha Eu vi um blink ali, ó Uma animação de blink Mas é tudo bugado, né? Vamos ver o Cronos Compensa, mano Nessa minha build aqui Isso aqui vai dar 20 de cooldown Aqui vai dar mais 10 100 segundos 100 de gold, velho 100 de gold Nossa, que estranhada gostosa que eu dei aqui agora No account de mandícora Você põe uma coisinha Ah, no account de mandícora Olha, rapazada No account de mandícora Fala tu se não, pô No art, pra ver se os caras estão chegando no tagode Porra, 23 de soro e de sacanagem, velho 15 de soro e de sacanagem, pô Se bem que os caras têm pouco HP, né? Onde o Cronos tá? Nossa, chegou Do céu Ah, mas que caralho Esse furacão que não sai do meu pé, velho Cara, ele dura pra sempre essa desgraça? Dura pra sempre essa bosta? De ult da mandícora Mas deu caralho, velho Tá de sacanagem Mano, o gang do Oros foi muito precoce, velho Na vida da mandícora, cuzão Ué, a vida que ela ficou, tá corando tudo Eu não vou trocar esse Etero pro Diviner, velho Ah, mano Mano, o Tassi não veio, viado. O Tassi não veio, mano. A Tiamat gastou pulo, fez tudo em mim, mano. Que chato. O Divine, velho. Amantícola está curando muito. Aí o Silvanus cura a Amantícola em cima da cura dela. Putar isso daqui. O Divine. O Etero ia ser bom, mas o Etero toca só no cara. Saudades de Souljam, que era o maior bom no... Era o maior bom no ar, mas agora Souljam é o pior item do jogo. Um dos piores, né? A gente já veio desse jogo, velho. Tava nível 20 muito antes. Mano, eu tinha nível 20 e a Tiamat estava nível 17, velho. Tava maior forte. Eu tô maior forte, mas eu sou a porra do Manuart, toda coitada. Eles vão pegar esse mid aqui, mas a gente já pegou dois. Pelo menos. Enemies in right lane. Enemies ultimate incoming. Enemies ultimate incoming. Enemies ultimate incoming. Your middle tower is under attack. I'll try again. Your middle tower has been destroyed. Star tower, retreat right lane. Which one? Nice job. Nice job. Complete it. Enemies in right lane. Zandra and Zandra. Your right tower is under attack. Eu sinto que era melhor ir para o mid e fuxar o Titã, mas eu vou tentar ajudar meu time aqui O inimigo foi escravado Que caralho, velho Tem a Aegis ainda? Vai tomar no cu, porra Morreu 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 por causa que ele curou na porra da jungle, velho Desgraçado, filho de uma puta Pior que começou bem a fight, velho A gente começou matando o Sun Kong e matando o Silvano, mas depois deu merda, não sei o que aconteceu que deu merda Arconte falou que pareceu de cueca, bonito demais Ah tá, confia Vai que nem tão safado aqui dentro Que dano do caralho, velho Que life show é esse, velho Que life show é esse, mano? Ele tá com... Tá com Soul Eater Tá com Jotuno Vigor Ele tá com um triple F shield Jesus Christ, velho Tá corando mais do que a puta que pariu Dá bem que eu firme o Divine agora Não Ahem Ahem Não vou atacar não? Antes de sentar as chances ali, ia dar bom, velho. Deu bom 1? Ele é vim embora, filha da puta! Nossa, mano, quando o Oros eu li eu tô no mesmo lugar porque eu fiquei doido, velho. Quase assim, não! Tô querendo fugir, desgraça! Tô morrendo, velho. Mano, a gente matou dois caras pra dar uma fight ali, velho. E aí Ele morre pra isso? Não morre, velho. Que desgraça do caralho. Ninguém ataca, velho. A gente não engaja na hora que precisa engajar, a gente recua na hora que tem que atacar. O Robita Troll? Ele existe, né? Ele só tá existindo. Ele joga de musa em cabo, tá ligado? Toda hora o Atchama, tipo, pulo no meio de 10 pessoas e não morre. Eu vou levar o combo do Troll, velho, eu não tenho bits. Ele morre, ele vai ter a Ege, não vai? Nossa, a vida que ele saiu, velho. Puma, rapaziada. Ah, mano, vocês não fazem nada, rapaziada. Só eu dou dano nessa porra, parece, velho. Vire e bate, desgraçado. Aê, porra, tá que sacanagem? Ei, Denysaur, beleza? Johan Cruyff é isso mesmo? Eu não sei quem que é Johan Cruyff. Mas a amiga dele é isso mesmo, Johan Cruyff. Eu não sei quem que é. Tudo show? Aí sim, coisa boa. Eu não tô bem, não. Eu tô cacetando no ar, só que eu tô levando cacetada também. Eu acho que foi dentro da Tiamat. Mano, Tiamat toda hora pula pra dar engage. De mago! Aí, pulou de novo. Mata o Thor, mata a Jannaf. Chora, amor de Deus, rapaziada. Ninguém vai morrer. Ah, vai, hipboa. Retreat, inimigos voltaram. Into the nebula. I can tell, this was crafted with love. Enemies spotted. Be careful, middle, on my way. What was this unveiled? Ah, o Silvano tem a desgraça do item mais chato do jogo ainda, né? Be careful, no? O Silvano tem umу. Tito, cara. Tito. Tito, cara. Tito, cara. Tito. Tito, cara. Vai, Torvás, faz o penta Ai, meu vindo morreu, eu errei Mano, é só no meu time, é só no meu time que uma Tiamat pula no meio de três caras e ninguém mata ela Jesus Cristo, cara Vou dar uma mijada até When you're like, you're like, you're gonna run the way An ally has been slain Completed, alright Como é que não acabou a partida? Que porra é essa? Eu já tava assim, porra, eu vou mijar porque acabou a partida Não ataca, vai Mano, de verdade, nunca vi isso, velho Uma Tiamat pula toda hora, toda hora Ela só pula e meu time não faz nada Você não tá lutando agora não, né, Horus? Agora que eu tô aqui na porra da direita Do mid, quer dizer Eu tinha que ter feito o Blink, velho O Thor deles tá jogando com o cu dele, não precisa ir no Ires O Thor deles tá jogando com o Thor Que tá machucante Que tá machucante pra caralho É, defende o Fire Giant Gente, os caras só jogam o dia que quiser, porra Não, aquele Nezade ontem? Ante ontem? Ele teria deixado os caras já 15 barra todos, já Não, aquele Nezade ontem? Não, aquele Nezade ontem? Ah, não, aquele Nezade ontem? Ele tem um Gatleta ontem? Mano, parece que o que isso acontece Tudo muito é ativo, ainda Eu teleporto assim um voraz agora Mano, não vou se render não, se foda Vou parar para a minha direita de volta Foda-se, essas fatias aqui sempre vai dar merda Mano, se a Manticore não der B, ela morre Ou se tiver Aegis Ah, tá full life já essa porra, velho Pô, esse life shock da roupa tá quebrado Esse life shock da roupa tá quebrado Tão com um buff de cura, porra Conta ranked Uma porra Tá uma porra a minha ranqueada hoje É, quando eu tô na frente vocês não fazem nada Aí acha ruim eu ainda não tô na frente né Tem aí, eu já Ele só não morre Mano, como que pode, velho? Como que pode? Ah, eu vou entrar aqui, foda-se Ó, tá nato, tá nato, tá nato, se foda-se Matamos dois Por que defende Mineraline? Ataca Muzenkabe, filho de uma cachorra Não é possível que saia o ataque, velho, não é possível Mano, eu tô tendo que jogar de jungle Porque eu sou a porra do mid, eu tenho que jogar de jungle Foda-se Foda-se Foda-se, eu vou dar a calma do maluco aqui também Que porra é esse, velho? Ah, não Cadê o Thor? Tá vivo? Eu matei dois Foda-se Mano, o seu pai joga demais Mano Mano Eu ganhei esse jogo Eu ganhei esse jogo Foda-se Eu ganhei esse jogo Cara, que porra é isso Achei fácil Achei fácil Achei fácil